Oiê! Então o vídeo de hoje vai ser de perfumes no Paraguai. Mas antes de eu mostrar tudo o que eu encontrei por lá, eu vou pedir pra vocês se inscreverem aqui embaixo, ativarem o sininho e deixarem uma chuva de joinhas, porque isso me ajuda demais. E também pra me acompanharem lá em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu vivo fazendo isso em stories pra vocês. Inclusive eu mostrei enquanto estive lá no Paraguai. Então eu me acompanhei por lá pra não perder mais nada, combinado? Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Bom, então muita gente sempre me pergunta se é confiável comprar perfume no Paraguai. E é claro que tem que ter um certo cuidado, né? Se você comprar na rua não é muito aconselhável, porque pode acontecer de você comprar um perfume falsificado. Há algumas lojas que eu já comprei, tá? São a Mona Lisa, a Cell Shop, a Elegância, a Charme, a Macedônia e também a Miss Rose. A que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje é a Casa China, que tem corredores e corredores de perfumes. E é sim confiável. Então eu vou fazer esse vídeo por minutagem, porque eu comecei mostrando os perfumes mais em conta, que inclusive tem alguns que são inspirados em fragrâncias, mas eles mesmos avisam, tá? E também depois eu vou mostrar pra vocês os perfumes mais famosos, que são sim originais lá na Casa China, combinado? Lembrando que esse vídeo foi feito no final do ano passado, então os preços podem variar e eles são em dólar, então é necessária a conversão. Então agora chega de blá 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 e bora pro que interessa. Música Então bora começar com essa prateleira recheada de perfumes, e esses são baratinhos do jeito que a gente gosta, né? São da marca Cuba, que são conhecidos por fazer aqueles perfumes com embalagem de charuto, que eu acho mega prático pra levar na bolsa, levar na necessaire, onde a gente for, né? Dá pra carregar em todo canto. O legal é que são inspirados em fragrâncias famosas, e esses custam de 2 dólares e 65 a 2 dólares e 70 a cada um. Esse é o New York. Aqui do lado também tem esse com a embalagem linda, que é o Cuba for Woman. Pro lado também encontrei esse, que é o Cuba Miami, que a embalagem é cor de rosa e muito amor, sério, eu piro. E tem o Cuba Jungle, que é de oncinha e dourado, e eu confesso que é xixiquérrimo. Gente, é uma variedade que vocês não têm noção. Tem tanto os femininos, quanto também os masculinos, tá? Aqui em cima tem esses que são de 100ml, com a embalagem de oncinha também, e de outros modelos. E eles estavam por 5,95 cada um, e aqui do lado também tem os masculinos pra gente escolher. De perfumes de fragrâncias e inspiração, também encontrei essa prateleira recheada. E eu confesso que eu queria levar um de cada pra casa, porque tinha tanta opção bonita de embalagem de fragrância. Esses estavam na promoção por cerca de 14,50 dólares. Confesso que me apaixonei por alguns. Aí, por exemplo, esse de boquinha, com a embalagem vermelha, fala se não é muito amor. Tava por 15 dólares. Aqui embaixo também tem esses dois, tanto feminino quanto masculino, que eu achei xiquérrimo. Também estavam por 15 dólares cada um. E aqui pro lado, esse que parece um disco voador. Não entendi muito bem, mas amei. Mais opções de perfumes estavam por cerca de 9,50 dólares, gente. Mais barato ainda. Esse tinha rendinha. Esse aqui do lado, cheio de glitter. Tem também esse que parece o perfume do Justin Bieber, que é em formato de coração. Gente, sério, a gente pira, né? E também encontrei opções masculinas. Tem esse excess. Tem o classic black. Aqui pro lado, o cernet. Tem o lure. Por sério, gente, inspirado em fragrâncias famosas e por 9,50 dólares. Porque os homens também piram e merecem, não é mesmo? Aí encontrei uma prateleira recheada de celebridades. Tem Cristina Aguilera, One Direction. Tem também Taylor Swift. E pra quem gosta, Justin Bieber. Encontrei vários perfumes legais por lá. Começando aí com esse Girlfriend, que tem formato de coração. Eu achei muito fofo. Tava por cerca de 22,50 dólares. E esse outro, com a embalagem dourada e tem um pingente, também por cerca de 22,50. Mas o que eu mais gostei, tá aqui em cima. Gente, olha essa caixa aqui maravilhosa do Justin Bieber. É um gift set. Ele vem aqui com o perfume. Vem também com o body lotion, que é um creme corporal. E vem também com o body wash, que é tipo um gelzinho pra você passar no banho. Muito legal. Sério, eu achei muito incrível pra dar de presente, né? E além desse, temos esse daqui, tem formato de coração. É muito meio. Vem com os mesmos produtos aqui dentro. Um perfume de 50ml. E também com body lotion de 100ml. E eles estão na faixa de 35 dólares, mais ou menos, cada um. E eu acho que vale muito a pena se você quer presentear alguém, né? Bora agora pras opções de Carolina Herrera. Pra vocês terem noção, tinha prateleiras só de 2&2. Sério. Começando aí com o 2&2 sexy. O de 30ml estava por 30 dólares. O de 50 por 50 dólares. E o de 100ml por 62 dólares. Valia muito a pena, né? Também encontrei o 2&2 VIP de 150ml, que ele estava por cerca de 42 dólares na promoção, tá? Aqui pro lado, o CH Carolina Herrera, que eu acho essa embalagem chique de um jeito, gente. Tem corinho, tem um pingente de C. Tava por cerca de 79 dólares da embalagem maior. E aqui pro lado também tem o masculino, que é o CH Men's Port, que estava por 45 dólares, o de 100ml. Também encontrei dois perfumes da Hoff Lauren, que eu queria compartilhar. Esse é o Polo, que estava por 46 dólares, o de 75ml. E o Blue Sport, de 125ml, por 55 dólares. Gente, olha que momento esses perfumes da Diesel. Sério, tem formato de coração. Esse daqui é o roxinho, que é o Loverdose, que está por 50 dólares e 50 centavos. Meio difícil de colocar de volta, né? E aqui, olha isso, que diferentão. Parece uma dose, né? Não sei explicar. Tem cheiro gostoso. Tá por 16 dólares. Meu Deus, como assim? Que preço é esse? Meu, muito barato. E aqui em cima, olha, esse daqui parece um punho de um homem. Tá 62 dólares. Meu, esse daqui vale muito a pena. 16 dólares, gente. Como assim? Muito, muito a pena. E parece uma cápsula, né? Super bonito. Quando eu digo pra vocês que a Casa China não brinca em serviço, gente, é porque eram tantos corredores recheados de perfume, de cima até embaixo, que vocês não têm noção. Era muita, muita opção pra escolher. Então, realmente, a gente pira lá. Vou mostrar aí pra vocês o perfume Angel, da Thierry Mugler. Mugler, não sei pronunciar. É um clássico, tá? Ele é bem vendido. É antigo, mas todo mundo gosta. E estava na promoção de 52 dólares por 44 dólares. E parece uma estrela, assim, maravilhosa a embalagem, né? E aqui embaixo, também tinha esse, que estava de 52 dólares por 50 dólares na promoção. Então, vale a pena aproveitar, né? Olha só esse perfume todo cheio de glitter. Que maravilhoso. É o Viva La Juicy Rosé, que estava por 42 dólares. E eu fiquei surtada nele. Tem também o Viva La Juicy Glacé, que estava de 45 até 60 dólares, dependendo do tamanho. E mais aqui pro lado, tem esse de embalagem de estrelas, que estava por 48 dólares. Encontrei aí vários perfumes da Paco Rabanne. Começando com o Olympia, que a embalagem é maravilhosa, né? Estava por 79 dólares, o de 100 ml. Aqui em cima, também tem o Invictus, que é super falado. Não achei a embalagem pra mostrar pra vocês. Estava por 94 dólares, o de 150 ml. E aqui em cima, também tem o Pure XS, com a embalagem azul maravilhosa. Que estava por 62 dólares, mais ou menos, cada um, tá? Aí, o clássico One Million, né? Que parece uma barra de ouro, gente. Estava por 58 dólares, o de 100 ml. Esse é masculino. E aqui embaixo, o Lady Million, que é lindíssimo também, né? Parece um diamante, assim, de ouro. Não sei explicar. E estava por 59 dólares e 50 cents, o de 50 ml, tá? Aqui pro lado, eu achei esses kits, que eu acho demais pra presentear. O kit One Million, estava por 73,50. O kit Invictus, por 72 dólares. E o kit Olympia, por 80 dólares. Olha só esse lançamento da marca Azarro. É o perfume Wanted. E ele estava por 56 dólares, mais ou menos, cada um. A embalagem é como se fosse a parte de dentro de uma arma, né? E os homens estão pirando nessa fragrância, gente. Aqui pro lado, também encontrei uma prateleira só de Versace, com várias opções por lá. Vou começar mostrando pra vocês, mais de pertinho. O Versace Absolute, com a embalagem toda cor de rosa. Ele estava por 62 dólares, mais ou menos. Aqui pro lado, também tem o Versace Pure Home, que era masculino. Estava por 42 dólares, o de 50 ml. E aqui embaixo, encontrei esse kit muito legal, que ele vinha com o creme, uma pendrive e também o perfume. E estava por 69 dólares. Ou só o perfume por 52. Então, acho que super compensava o kit, né? Aí também tem uma prateleira da marca Hugo Boss, com várias opções de perfumes. É uma marca conhecida pelos perfumes masculinos, mas eles também têm opções de femininos, tá? E eles variavam de 36 dólares até uns 50, dependendo da fragrância e do tamanho. Começando aí com esse primeiro, que está por 50 dólares. O do lado, por 48. E tem também o XY, que estava por 46,50. Encontrei também essa prateleira de Ferrari, que é uma marca, assim, mais em conta. Vou mostrar alguns perfumes masculinos pra vocês, que eu acho que super compensava. Sério, gente. Era de pirar os precinhos. Aí, mais de perto, tem esse kit, que vinha com o creme e com o perfume. Estava por 16 dólares, que era do Ferrari Black. Ou só o perfume, que ele era maior, estava por 18 dólares. E a embalagem também é linda, né? E aqui embaixo, outro kit, pelo mesmo preço. 16 dólares. E vinha o perfume e o creme. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu te espero no próximo hashtag Partiu Paraguai. Mil beijos. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Tchau. Tchau. Obrigado.